Sem dúvida as aventuras dentro do barco, cantando junto com os portugueses, com os italianos, foi uma coisa de louco, muito bom. Eu acho que foi no caminho para cá ver imensas das minhas amigas e colegas de escutismo, a dormir no chão e a dormir aterradinhas. Mas o momento mais cómico até agora, penso que pelo menos para mim, foi ao chegarmos, porque nós quase perdíamos, nós quando nós estávamos a tentar ir para Lisboa ou para o centro, quase perdíamos o autocomboio, saímos uma paragem mais cedo, uma paragem mais tarde, mas no fim ficou tudo bem e até agora não acho que seja num momento muito cómico, sinceramente, mas espero viver ainda. Com alguns preguiões, estamos a receber preguiões na cidade universitária. e é hilariante estar a recebê-los e ver, pronto, são culturas diferentes, mas não tem piada. Muitos de nós já estão em modo sobrevivência e acho que é muito interessante ver aqui as figurinhas que algumas pessoas fazem, eu por exemplo sou uma delas. Muitos estamos com duas horas, duas horas e meia de sono e o caminho para aqui, caminhar com este sol foi muito interessante, houve umas conversas muito interessantes. Eu acho que é essa semana que nós jogamos juntos, é uma coisa bonita, é uma coisa engraçada, eu acho que nós jogamos juntos com o sol, com o sol é muito, muito calor. Eu acho que nós jogamos juntos com o mundo todo. Eu exchangedo a flag com muitas pessoas e conheço pessoas de todos os lugares do mundo. É muito engraçado estar aqui com meus amigos e outras pessoas que gostam disso. Obrigado, pessoal!